Você sabe o que significa kawaii? É um adjetivo japonês que em português traduz-se como lindo, fofo ou adorável. E não tem outro adjetivo para essas peças que Gui Henrique vai ensinar aqui na Educar. Você vai aprender boneca pig e sua mascote. O boneco cat e o gatinho. A boneca bir e a ursinha. E o boneco little chicken e seu pintinho. É isso mesmo! Você vai aprender essas fofuras usando feltro. Não vai ficar de fora!